E já com uma boa notícia, graças a Deus, um menininho de dois anos de idade que teve 80% do corpo queimado depois que uma panela de água quente caiu sobre ele, recebeu alta do gol. Vamos conversar ao vivo com a Nayara Moura para falar sobre esse assunto. Ô Nayara, graças a Deus, uma notícia boa. Como que ele está? Ele estava internado desde março, né? Notícia ótima, né, Manu? Para começar bem essa semana, o João, de dois anos, que sofreu esse acidente no dia 17 de março, quando uma panela de água quente caiu sobre ele, isso em Rio Verde, no sudoeste goiano. Ele foi transportado às pressas para o gol e ficou todo esse tempo fazendo tratamento. Ele que teve 80% do corpo queimado, Manu, e a gente sabe que esse tratamento de queimadura, ele é muito longo, né? Vai ser quase que uma vida inteira ainda, continua o tratamento, mesmo depois da alta. Mas o pequeno João teve alta, graças a Deus, ele está se recuperando muito bem. Os médicos falaram que a recuperação dele foi ótima, mas, Manu, os pais do João tiveram que largar tudo em Rio Verde para mudar aqui para Goiânia para acompanhar o tratamento do filho, né? Eles ficaram desempregados, contaram com doações de muitas pessoas, mas agora a família pede mais uma ajuda para poder voltar para Rio Verde, porque lá o pai já tem um emprego garantido e a família precisa pagar o frete para transportar tudo que ganhou aqui em Goiânia. Vamos ouvir o que diz a Beatriz, a mãe do João. Uma roupa de malha compressiva, vai ter que comprar duas. Cada uma sai 540 reais. As duas ficam 1.080. Aqui vem os remédios que o médico pediu. São três remédios. E outra coisa também, porque a gente já está a ponto para ir embora, né? A gente está doido para ir embora, só que o frete, eu fui pesquisar alguns frete aqui em Goiânia, está muito caro. O mais barato que a gente achou aqui em Goiânia foi 1.700. É um dinheiro que eu não tenho, eu não dou conta de pagar, entendeu? Esse valor. Então, eu venho aqui pedir ajuda a vocês, se vocês poderiam continuar nos ajudando para a gente comprar a roupa dele e voltar para casa, né? E aqui está essa bencinha de Deus, está melhor, graças a Deus, está comendo, está brincando, está dólar de ir para ir embora para casa também, toda hora ele pede para ir embora. Pois é, mano, esse é o apelo que a Beatriz faz aí, para quem puder ajudar o Pix, a gente está vendo a chave aí, o telefone dela, é o 64981636138. Tentando ler aqui na tela, esse mesmo está aí na sua tela. A gente viu que o João está bem ali do ladinho, brincando, mas ele foi vítima de queimadura, né? 80% do corpo, a gente está vendo que ele tem curativo ainda na cabeça, tem as marcas no corpo. Pelo menos uns 5 anos de tratamento, viu, Manu? Depois que uma pessoa acaba recebendo alta e quando tem queimadura em mais de 70% do corpo, ele que teve 80% do corpo queimado com água quente, um acidente doméstico que aconteceu em março. Desse ano, agora a família pede ajuda, tanto para custear o tratamento, quanto para a volta para Rio Verde. Aí o frete fica em torno de 600 reais para levar o que eles conseguiram também de doação aqui em Goiânia. Eu vou repetir então, a gente tem aí na tela o Pix da Beatriz, que é a mãe do João. É o 64-981-63-6138. Está no nome dela, Beatriz Cristina de Souza Silva, viu? Esse é o Pix da Beatriz. Então, quem puder, o mínimo possível que puder ajudar, já faz toda a diferença para essa família. E a boa notícia aí, a gente vê o João brincando, falando, apontando aí, bem ativo do lado da mãe nesse vídeo, Manu. Obrigada, Nayara. Deus abençoe. Graças a Deus ele está bem, né? Já está sapequinha chamando a atenção da mãe ali, o mais importante de tudo. Obrigada, Nayara.